Música Sou uma borboletinha, bate sozinha, bate pro lado, bate pro outro, lá 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 Eu sou muito incrível, muito legal, eu sou muito incrível, muito legal Eu sou uma borboletinha, bate sozinha, bate pro lado, bate pro outro, lá 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 Eu sou muito incrível, muito legal, eu sou muito incrível, muito legal Sou uma borboletinha, bate sozinha, bate pro lado, bate pro outro, lá 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 Eu sou muito incrível, muito legal Eu sou muito incrível, muito legal Eu bato as asinhas pro lado, pro outro Tchau, tchau